Bom dia, que bom estarmos aqui com mais uma oração especial nesta manhã pra te abençoar, abençoar a sua vida, sua jornada no dia de hoje, o seu trabalho cada desafio que você tem pela frente, os projetos pessoais, individuais, profissionais tudo seja muito abençoado coloca nos comentários agora o seu pedido de oração só você escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração pedido por você, pela sua casa, pelas pessoas que você ama que você quer bem, o nome do ente querido, o nome do familiar coloca aqui agora nos comentários porque cada um desses pedidos com certeza será atendido pelo nosso Deus que há de nos responder às vezes a pessoa fica com receio poxa, mas eu vou pedir pra Deus ele disse, pedi dar-se-vos-á Jesus falou isso buscai achareis pois todo o que bate, a porta se abre o que pede, recebe o que busca, encontra então Jesus nos orientou a pedir então pode fazer o seu pedido porque ele é Deus qual o pai que não vai atender o pedido de um filho? qual o filho que pedindo um pão disse Jesus o pai lhe dará uma pedra ou lhe pedindo algo, lhe dará um escorpião Deus é Deus ele vai segurar na tua mão prosperar você e abençoar a sua vida com certeza coloque o pedido de oração nos comentários se você não está inscrito você clica na palavrinha inscrever-se inscreva-se agora depois você ativa o sininho e a palavra todas aí todo novo vídeo que a gente subir no canal o seu nome já estará incluído ali pra essa oração especial é só você incluir é gratuito você não paga nada porque o teu nome já fica direto em cada oração que nós fizermos e a sua vida sua casa sua família serão imensamente plenamente prosperamente abençoada em todos os sentidos coloque o teu pedido com bastante fé crendo que aquilo que você precisa vai acontecer pode colocar o pedido nos comentários inscreva-se ativa o sininho a palavra todas e já deixe o seu gostei aí no vídeo o texto diz assim em João 14, 27 deixo-vos a paz a minha paz eu vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize eu dou pra você a minha paz eu não te dou a minha paz como as pessoas aí dão eu te dou a minha paz eu entrego a você a minha paz e que essa paz esteja com você permanentemente pra que você possa vencer cada desafio que você tem pra que você possa enfrentar cada batalha que você tem pra que você possa enfrentar cada barreira que você tem e com fé com determinação você possa suplantar os momentos difíceis então nós estamos aqui de mãos dadas para juntos trilharmos esse caminho de vitória prosperarmos vencermos cada desafio que nós temos eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida de que a mão de Deus sobre você sobre a sua vida sobre a sua casa sobre os seus caminhos farão com que você seja bem sucedido em tudo que fizer onde quer que coloque as suas mãos então nós vamos orar falar com esse Deus vivo e poderoso e ele certamente vai guiar a sua jornada e abençoar você em todos os sentidos então basta que você coloque o teu pedido aí inscreva-se no canal e essa paz reinará em você vamos determinar agora nada faltando nada quebrado e nada fora do lugar se estava faltando alguma coisa nós vamos declarar que não falte mais se as coisas estavam quebradas relações quebradas pessoas quebradas sabe a empresa estava quebrada os negócios quebrados isso vai se levantar e se as coisas estavam fora do lugar sua saúde sua vida sua família tudo isso será transformado vamos orar vamos falar com o nosso Deus que pode todas as coisas Senhor Deus de Israel nós levantamos a nossa voz agora num ato de muita fé e queremos pedir aquele que pode todas as coisas ao Deus vivo ao Deus poderoso o Senhor do céu e da terra que se levante do teu trono agora e mova as tuas mãos sobre cada pessoa que está aqui conosco onde quer que ela esteja se encontre que ela possa ser curada de todas as suas enfermidades livre de todas as suas molestias que o Senhor visite agora cada pessoa que o organismo dela que estava afetado por alguma doença se restabeleça que ela se levante para um novo tempo que a vida dela seja repleta de paz e alegria que a plenitude do teu poder se estabeleça sobre ela e os seus caminhos e onde quer que ela vá se encontre que o Senhor esteja com ela que aquele que caiu levante-se que o fraco se fortaleça que o que estava faltando nunca mais falte se faltava harmonia compreensão prosperidade afeto nessa casa que isso seja retomado que tudo aquilo que quebrou seja consertado vidas consertadas vidas transformadas e também Senhor que essa pessoa seja próspera onde quer que vai e esteja onde quer que coloque suas mãos venha Senhor guardar e livrar abençoar e proteger iluminar a jornada de todas essas pessoas Senhor proteja-nos agora Espírito Santo que a vida desta pessoa no dia de hoje seja abençoada o trabalho dela seja abençoado os negócios dela as vendas a família a saúde tudo que ela fizer e colocar as mãos tem a benção do Deus vivo e poderoso eu abençoo você sua casa sua família as pessoas que você ama e quer bem eu entrego tudo o que você faz tudo o que você deseja nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que vocês sejam prósperos felizes e abençoados em tudo em nome de Jesus amém graças a Deus olha se você não deixou o nome da família coloca nos comentários porque todo mundo que entrar para orar vai estar orando pela sua casa se você não declarou declare nada vai faltar nada vai quebrar e nada vai ficar fora do lugar o que ele disse eu repito deixo-vos a paz a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize não entristeça o teu coração não se atemorize eu sei que tem dias que parecem mais difíceis tem dias de luta tem dias de batalha mas você vai superar tudo isso e vencer tudo isso nós estamos juntos na jornada com Jesus à frente tudo o que fizermos será muito abençoado muito, muito, muito mesmo não deixe os seus caminhos ficarem como estão porque com esse Deus à frente nós vamos suplantar qualquer dificuldade é um prazer ter você aqui compartilhando desses momentos de fé agora se você quer isso para alguém compartilhe pegue o link dessa oração mande no grupo do whatsapp de alguém compartilhe com um amigo com a família com as pessoas que você ama tá bom? o Senhor te abençoe e te guarde resplandeça a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz hoje amanhã e para sempre que Deus vos abençoe e que a benção dele esteja presente na sua vida todos os dias um grande abraço e que Deus